Música Não sei pro que seus olhos veem a me olhar Interparece a luz que pinga do luar Se os meus também pegar e olhar como há de ser Nós temos então que combinar pra eu não sofrer Juro por Deus que nunca vi os olhos iguais Os olhos assim nem os pintor sabe pintar Esses olhos com as forças que ele tem Se fosse meu tu não olhava mais ninguém Música Música Os teus olhos são água parada Alma torturada a me comover No teu olhar triste o meu destino Ouve um som de sino longe a flange Os teus olhos são água parada Alma alucinada sem consolação Na dormência triste desse olhar Vive a flor já morta do meu coração Música 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 A CIDADE NO BRASIL